Então vamos lá, vamos dar início, a primeira coisa que eu vou mostrar é como vocês baixam aí o Unity 3D, é muito tranquilo, coloca aqui Unity 3D, pode colocar download, que aí ele já cai no site do Unity aí, e aqui vocês vão poder baixar o programa, baixar alguns demos, baixar alguns templates, muita coisa interessante, a gente vai estar vendo aí no decorrer do curso e eu vou mostrando o passo a passo. Aqui então, acessando o site aí do Unity 3D, nós vamos fazer o download primeiro do software, eu vou mostrar aqui, eu estou gravando esse curso em fevereiro de 2017, a versão do Unity é a 5.5, você pode acompanhar esse curso em qualquer versão, a partir da versão 4, tranquilo, não vai ter aí dificuldade nenhuma, então podem utilizar essas versões. Aqui você vai ver aí, escolha o Unity 3D, mais download, clica nessa opção, você vai então aí ser redirecionado para uma página onde ele vai te possibilitar baixar o Unity 3D. Se você for baixar para fins estudantis, ele não vai ser cobrado, mas ele tem alguns pacotes aqui para quem já trabalha com desenvolvimento, para empresas que são pagos. Então aqui você vai fazer aqui, pode baixar com todas as funcionalidades aí, para iniciantes, que vai ser aí o ideal para esse nosso primeiro curso. Então clica aqui em faça o download agora, dessa versão mesmo, ele vai redirecionar aqui, para nós possamos baixar esse seguinte, e aqui ele vai estar então, baixar o instalador na versão 5.5. Se você já tiver instalado outra versão, versão 4, qualquer uma versão anterior a essa, que seja até a versão 4, não tem problema, pode mantê-la aí. Clicando aqui ele vai baixar esse instalador, se eu não me engano, eu até tinha deixado ele na pasta, deixa eu verificar aqui, Unity, não coloquei ele aqui ainda não, vou colocar ele para ver o tamanho certinho. Eu coloquei dentro de uma pasta instalador, eu mando ele também para vocês aí, porque se futuramente estiver atualizado para outra versão e vocês quiserem utilizar exatamente a mesma que eu, é só então utilizar esse instalador. Ele tem 716kb, nem um mega, muito pequeno, porém ele faz o download no momento que você está instalando. Então ao instalar, pode demorar aí algumas horas para ele fazer a instalação completa. Tem alguma coisa que precisa ser feita? Não, a única coisa que vai precisar ser feita durante a instalação é um cadastro, ele pede para você se registrar, vai pedir nome, e-mail e senha. Muito, mas muito simples, você faz o registro aí no Unity, até mesmo por aqui, através do site da Unity, você consegue também se registrar. Então vai ser necessário você registrar para fazer essa instalação. Aqui eu não vou salvar ele, porque é aquele mesmo arquivo ali, é 716kb, eu já baixei, e ao registrar ele vai então instalar o software. Sempre escolham no momento da instalação, para que você possa instalar como estudante, porque aí não vai ser cobrado, o software vai funcionar perfeitamente. Após instalar, quando você for abrir o programa, ele cria aí um atalho dele na área de trabalho, se você não encontrar, vai aí na barra de pesquisa e digita Unity. Quando você abrir seu Unity 3D pela primeira vez, ele vai pedir para que você responda um questionário. Então vai ter perguntas, por que você deseja utilizar em Unity? É só você responder aquele questionário e ele já vai então abrir para você dessa forma que está o meu. Então não tem nenhuma dificuldade, caso vocês tenham dúvida, pode me perguntar aí, mas não tem realmente como dar erro essa instalação. Uma outra coisa importante, vocês precisam de pelo menos 4GB de RAM, porque se você não tiver 4GB de RAM para trabalhar com softwares 3D, fica muito pesado, você não consegue depois renderizar, então fica muito, mas muito difícil aí para conseguir rodar algum projeto. A tela do Unity, para quem nunca trabalhou com ele, esse curso vai ser exatamente ideal para quem nunca viu Unity 3D, que é realmente iniciar do zero, porque eu vou mostrar painéis, eu vou mostrar tudo, tudo, tudo aqui, nós vamos desmembrar todo esse programa. Claro que vai dar mais de um curso, isso aí a gente vai ter outros cursos próprios para desenvolvimento de cenário, desenvolvimento de jogos, para programação dos jogos. Então assim, é muito complexo, é um software excelente, com muitos e muitos recursos. Então eu vou fazer vários cursos específicos, e esse primeiro é justamente para introdução mesmo a Unity, para quem não conhece aí e não sabe trabalhar. Aqui então, na próxima aula eu vou explicar essa estrutura, as janelas aqui, como que funciona esse software, nós vamos então estar inicializando aí, dentro mesmo do conteúdo, com esse programa da Unity 3D.